Música Nesta semana as agências do trabalhador de todo o estado estão oferecendo 2.409 vagas de emprego com carteira assinada. A maioria delas é para setores da indústria, comércio e serviço. Quase metade das vagas é para Curitiba e região metropolitana. As nossas 216 agências do trabalhador estão tendo uma postura proativa. Elas não ficam de braços cruzados esperando as empresas procurá-las. Elas vão até as empresas e se oferecem para fazer a intermediação de mão de obra. E isso é muito bom. O Paraná, apesar da pandemia, na questão do emprego, vem se destacando nacionalmente. Nos primeiros meses de 2021, foi o estado que mais empregou através das agências do trabalhador. Isso é positivo porque são empregos com carteira assinada, ou seja, que estão contando para todo o histórico do trabalhador, inclusive para a sua aposentadoria. A agência do trabalhador da capital paranaense voltou a atender de forma presencial. Mas para evitar aglomerações, só está atendendo quem fez o agendamento pelo site justiça.pr.gov.br barra trabalho. O atendimento com hora marcada é das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. De Curitiba, Maria Guida.